E aí pessoal, a gente chegou aqui em Praga agora, foram 5 horas quase de trem, um pouco cansativo, não deu pra dormir direito, então a gente ainda tá meio cansadinho, ficamos esperando lá na estação à noite, acabamos capotando no McDonald's lá, e a gente chegou aqui em Praga agora, a gente tá meio desesperado já com a língua, porque é uma língua totalmente esquisita, que eles usam um acento ao contrário, em cima do Z, sabe, meio esquisito, mas enfim, a gente vai se virar, a gente vai seguir as instruções agora pra ir pro Rosta, a gente passou aqui num parquezinho, que tem saindo da estação, a estação é pra lá, a gente saiu, vai pegar provavelmente o tram aqui, pra poder ir pro Rosta, então é isso, dá uma olhada no parque, tem uma estátua, uma estátua com dois homens se beijando. Não dá pra ver, 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 tem uma estátua, meus homens se beijando, e aí tem esse parquezinho que parece ser legal também, graças a Deus a gente tá pegando dias com sol, mesmo em Berlim e aqui, então tomara que o tempo continue assim, aí, mas pôr, eu tenho em todo lugar, não tem jeito. E que continue assim, vamos ver essa cidade que dizem ser linda, né, então até mais.